A Irsa Fitness Brasil recebe atleta, empreendedora, educadora física, Samanta, que aí já desbancou as italianas e veio fazer um joguinho aqui dentro de uma arena de beat tênis, dentro de uma feira. O que você achou da experiência? Bom, é completamente diferente, porque aqui, além de jogar, eu tenho que mostrar um pouquinho mais como é de verdade e não errar. Porque ali eu ainda posso errar, eu sei falar, errei, vamos para a próxima. Aqui eu tenho que mostrar um pouquinho mais a técnica, realmente posicionamento em quadra, ajudar meu parceiro que jogou comigo também, dar as dicas. Então foi uma experiência bem bacana. Interessante. O que você acha da fitness estar aqui com você como atleta? Bom, como atleta de beat tênis, eu fico muito feliz em estar participando desse projeto grande, em trazer o beat tênis. Na verdade, quem trouxe aqui foi o Posto 011, em participar desse evento, onde eu vejo o beat tênis cada vez crescendo mais e me sinto muito orgulhosa. Muito obrigada. Então, se você quiser também participar aqui dessa arena de beat tênis com o pessoal do Posto 011, vem que ainda dá tempo. Aproveite. Obrigada. 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 Obrigada.